A Pantera Cor-de-Rosa A Pantera e o Bêbado Versão Brasileira Herbert Richards Qual é o problema, meu amigo cor-de-Rosa? Está sozinho? Não tem pra onde ir Você não tem amigos, não é? Ah, é uma história muito triste Pobre Pantera Sem casa, sem amigos Eu sei como é Você vai pra casa comigo Eu insisto Nada é bom demais pros meus amigos Mas onde é que está, fechadura? Eu estava aqui ontem Obrigado Obrigado Aí está você, sua fechadura mal criada Droga Fica quieto Você já viu a patroa Eu não ia entender Vem comigo Vamos fazer um lanche na cozinha Conseguimos Você vai ser um lanche Que eu volto logo, tá? Conseguimos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos procurar um lugar para você dormir. Sem sentido. Sim, senhor. Não, Brink. Eu sei que ele está aqui. É por isso que está tudo escuro. Eu ainda pego ele. Ah, eu gostei do truque. Como é que você fez? Agora você vai ficar sossegadinho, saco de dormir. Ai, que droga. O zíper quebrou. Essa não. Deixe-me. Escute-me. Agora peguei vocês. Fora! E leve esse seu amiguinho lagarta com você. O que? Lagarta? Você não me disse que era uma lagarta. Para de me seguir. Eu odeio lagartas. Elas me dão nojo.